Música Dando continuidade a nossa conversa com as empresas âncoras, estamos aqui no estande da Softex e vamos conversar com o Gustavo Duvali, gerente internacional da Softex. Então, queria que você dissesse um pouco a respeito da participação da Softex aqui no Rio Info, que já tem uma longa trajetória juntos, que você dissesse um pouco a respeito disso. Legal, a Softex participa e é uma apoiadora aqui do Rio Info há muitos anos já. É uma parceria antiga e que a gente renova todos os anos por acreditar na Rio Info como um dos mais importantes eventos que a gente tem dentro do nosso calendário de ações. E a gente usa como plataforma para divulgar nossos produtos e nossas ações de fomento ao setor aqui dentro do evento. A gente tem dentro do nosso portfólio de produtos, a gente tem ações voltadas para a área de investimento, para a área de qualidade, para a área de inteligência, para a área de inovação e também para a área internacional da qual eu faço parte, que a gente desenvolve um projeto de promoção das exportações do setor em parceria com a Apex Brasil. Então, a gente usa o evento como uma plataforma para trabalhar nossas ações, divulgar nossos eventos, divulgar nossos produtos para as empresas do setor. E como tem sido o resultado que vocês têm conseguido alcançar usando o Rio Info como plataforma para divulgar as ações da Softex? Os resultados têm sido maravilhosos porque como o evento é muito bem sucedido, a gente consegue aqui encontrar diversas empresas do setor, diversos atores, stakeholders, governo, academia, a gente consegue encontrar empresários. Então, a gente consegue, num único momento, encontrar todos esses players e aí ter o resultado que a gente pretende, que é fazer a divulgação das nossas ações, conhecer as tendências do setor, entender um pouco da demanda da empresa e, assim, conversar e fazer esse networking com o setor. E tem alguma expectativa na participação específica desse ano e para os que virão, o que você tem a dizer a respeito? Nossa expectativa é que a gente continue, assim como nos últimos anos, fazendo um bom evento com bons resultados e que a parceria do ano que vem seja tão boa ou maior que a desse ano que já está, pelo que eu estou sentindo, já está sendo muito bom. Muito obrigado. E fique conosco e acompanhe durante todo o dia transmissões com inserções ao vivo de tudo o que está acontecendo aqui no Rio Info. Fique conosco. Até já. Fique conosco.